Oi gente, eu sou a Paty Básica e hoje tem mais DIY pra você. No vídeo de hoje você vai ver como fazer uma máscara motoqueiro. Se você não conhece essa máscara, tenho certeza que você vai gostar porque ela é daquelas que ela é até aqui em cima e também aqui embaixo então ela protege realmente muito bem e ela tem o diferencial que ela vem daqui da frente pra trás e prende aqui em cima na cabeça com um velcro ou um botão também você pode colocar se você não tiver nenhum desses dois, você pode simplesmente fazer essa ponta maior e depois só dar um nó. Ela é muito fácil de fazer, gente, protege pra caramba e foi por isso que eu resolvi trazer essa máscara aqui pra vocês. Eu vou deixar pra vocês o molde dessa máscara disponível aqui embaixo, tá? No box de informações vai ter o link pra vocês, então depois é só clicar lá pra baixar. E olha só, vamos compartilhar esse vídeo com seus amigos pra gente ajudar mais pessoas principalmente porque essa máscara não é aquelas que prendem atrás da orelha e machucam ela é super confortável, então vale compartilhar, hein? Aqui nos cards eu vou deixar pra vocês a nossa playlist de máscara que tem vários modelos com costura, sem costura, divertida, infantil, enfim tem vários modelos pra vocês conferirem depois de assistir esse vídeo. Agora sem mais delongas e vambora botar a mão na massa. Pra começar, gente, a gente vai colocar o molde em cima do tecido e vamos riscar em volta dele pra ficar assim e a gente poder recortar. Eu vou usar esses alfinetes aí dentro do corpo, né, do que eu vou cortar pra ficar mais fácil mesmo na hora e vamos lembrar que a gente vai cortar duas partes de tecido, tá? Agora é só recortar. Depois de cortado fica assim, gente, a gente precisa cortar duas partes pro lado de fora e duas partes pro lado de dentro, tá? Nesse caso aí o azul é a minha parte de fora e o vermelho é a parte de dentro. Depois a gente vai costurar nessa partezinha de fora, onde tem esse semicírculo e vão ficar assim. A gente abre, deixa a parte interna com o lado certo pra cima e a gente vai virar também, olha só, o lado certo da outra parte, que é a parte de fora. Então a gente vai colocar lado certo com lado certo, um de frente pro outro, como vocês estão vendo aí. E aí depois a gente vai costurar. É legal você colocá-las bem certinhas uma em cima da outra. Se precisar também coloca o alfinete pra te ajudar na hora de costurar. Ajustou certinho, agora é hora de costurar, mas vale lembrar que a gente tem que deixar um pedacinho ali embaixo, tá? Pra gente poder desvirar depois. Agora que eu já costurei, vocês estão vendo aí como ficou, é hora de virar pro lado certo, tá? Pra gente ver o resultado. Eu vou colocar uma tesoura na ponta, na extremidade, e vou empurrando até sair tudo por aquele buraquinho ali. Olha só como ela fica. Aí você vai esticando, ajeitando, puxando as pontinhas, tá? Pra ela ficar bem ajustada. Depois disso a gente vai passar o ferro pra ajustar ainda melhor, o ferro ajuda bastante. Você vai puxando bem a união das linhas e vai passando, e ela fica bem certinha, gente. Olha só como é que ela ficou depois de passar, ela fica bem mais uniforme. E agora, gente, a gente tem o buraquinho aí, você pode fechar ele tanto com cola de tecido, quanto na costura mesmo. E depois a gente vai precisar de um velcro, mas você também pode usar um botão, tá? E a gente vai colocar aí nas pontas, olha. Eu já costurei e coloquei ali, ó, uma de um lado, outra do outro, pra fechar. E é muito prático esse modelo fechando assim. Se precisou, é só ir lá, destacar e depois colar de volta e tá pronto. Então, gente, vocês gostaram desse vídeo? Eu quis trazer essa máscara aqui pra vocês, porque além dela ser muito confortável, e eu acho que deu até pra vocês perceberem aí o quanto ela é confortável, ela não tem essa coisa de prender atrás da orelha, que eu gosto muito. Ela prende aqui em cima na cabeça, e aí você ainda tem essa opção de colocar o velcro, ou colocar um botão se você não tiver o velcro, ou ainda, é só deixar aquela parte de trás maior, pra você conseguir dar um nó e amarrar no final, que também dá certo. Eu vou deixar pra vocês o molde dessa máscara aqui embaixo, no box de informações, e vou te pedir pra compartilhar esse vídeo com os seus amigos, porque ajuda pra caramba aqui no canal. Além da gente levar esse modelo de máscara pra mais pessoas, né, gente? Não esquece também de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, pra não perder os próximos vídeos. Lembrando que a gente também tem uma playlist de máscara aqui em cima pra você. Então é isso, um beijo, muito obrigada por ter assistido, até a próxima. Tchau! 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 Tchau!